A CIDADE NO BRASIL Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E agora longe de mim Você possa enfim Ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim Só pela metade Ontem demorei pra dormir Tava assim, sei lá Tenho passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir pra qualquer lugar Minha feito um pedimento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí meu poeta Oba, dá essa canja pra gente Ontem demorei Pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional Por dentro Se eu tivesse o dom De fugir pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nenhum pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco se perdeu Ele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que meu barco 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 desabou E aí